Olá meus inscritos, amigos, seguidores do meu canal, olha eu voltei para mim fazer o vídeo que eu coloquei lá, o pequenininho, para mostrar para vocês o suporte de papel higiênico. Nós vamos reciclar vasilhas, eu tenho duas vasilhas aqui que dá para fazer, mas tem outras vasilhas também que dá para fazer suportes, então eu vou mostrar duas vasilhas aqui que encaixam certinho o nosso suporte de papel higiênico. Mas antes eu quero agradecer ao meu maestro, ao meu Deus, meu universo, todo poderoso, né, que nos dá paz, saúde, para estarmos juntos no canal, fazendo vídeo, vocês assistindo vídeo, eu passando para vocês e recebendo de vocês todo amor e carinho. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês a peça pronta, tá gente? E as opções que eu vou dar para vocês fazerem. Tá? Esse galão aqui, pessoal, é que eu deixei a outra parte lá dentro, mas é um galão de, aquele que tem uma alça do lado, que a gente compra com confort, tá? Ele é grandão, ele é de 5 litros, tá bom gente? Esse aqui, olha, eu fiz com lã, ó pessoal, é fibra de bananeira, então eu fiz um casamentinho aqui de lã com fibra, né, e não forrei o fundo, porque às vezes você vai colocar em cima do seu, da sua pia do seu lavabo, e às vezes vai molhar e embolorar a sua lã ou tecido que você for colocar, né? A fibra de bananeira sozinha, eu não acho que combina com o banheiro, tá? Porque ela é muito rústica e o banheiro tem azulejo, outras coisinhas que a gente coloca, mas se você fazer um bom casamento nela, na fibra de bananeira, ela fica parecendo couro, com lã, linha, juta, tecidos estampadinhos, vai ficar um show de bola a nossa peça. Essa daqui, como ela é um vasilhame menor, eu coloquei uma alcinha, vocês podem estar colocando na outra. A que eu vou fazer agora com vocês, eu não vou pôr alcinha, porque ela já ficou um pouquinho mais alta. Essa daqui cabe um papel higiênico, tá pessoal? Ó, a que eu vou fazer agora, cabe um papel higiênico em cima e um guardado embaixo, tá gente? Então, eu vou mostrar a outra peça já cortada, adiantada, que eu adiantei pra vocês aqui, que é pra dar tempo a gente fazer toda a colagem. Muito bem. Esse daqui, é aquele galão grande que tem uma alça em cima que a gente pega aqui, ele é de 5 litros também. Só que tem muitos brancos, esse aqui foi o único que eu tinha, porque tá chegando os meus galões, tá? Que a minha irmã tá mandando, a minha amiga Janete tá trazendo hoje pra cá. E os branquinhos ficam bem melhores pra você trabalhar, porque não fica assim, azul dentro, né? Fica melhor. Então, esse eu tô passando junto, vocês podem ver aqui, ó. O corte dele é assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, é que vocês vão entender. Ó, essa é a parte de cima, ó, do nosso galão, tá? Aquele que a gente pega nos postos, tem, em tudo quanto é lugar, tá? Ah, e essa daqui é a parte da frente que eu cortei pra vazar, aqui, ó. Tá, pessoal? Aí vocês riscam bonitinho, tá? Aqui, é, pega uma tampinha assim, ó, uma tampinha de Coca-Cola, assim, ó. Coloca aqui na frente, que é a mesma medida de um cabo de vassoura. Se vocês não tiver acesso ao bambu, pega um cabo de vassoura, serra, pinta o cabo de vassoura, que vai ficar assim, ó. É pra vocês colocarem aqui, ó, tá, gente? Ó, bonitinho aqui dentro. Eu vou, daqui a pouco eu vou baixar a câmera. Então, aqui é só vocês riscarem. O modelo de cortar é sempre esse aqui, tá, pessoal? A não ser que vocês queiram, não queiram colocar papel higiênico dentro e queiram fazer um vazadozinho assim, igual uma gola. Vai ficar perfeito. Muito bem. Eu acho que já falei muito. Senão, não dá tempo. Então, aqui, ó, eu vou baixar minha câmera. Eu mando um grande abraço pra todos vocês. Um beijo de luz no coração. Que Deus abençoe grandemente a todos os meus inscritos. A todos que têm paciência de me ouvir, né, todo dia, assim, nos vídeos, né, porque eu falo demais. Que Deus abençoe. Um grande beijo de luz. E eu vou baixar a câmera aqui, tá, pessoal? Pra gente fazer melhor. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho aqui. Virar aqui direito. Então, aqui continua nublado, garoando, frio. Eu tô aqui toda vestida de blusa, como se eu tivesse no inverno, né, mas é frio mesmo. Vem um solzinho, volta, tá? Então, aqui vocês cortam a juta, se vocês for fazer de juta. Vocês cortam a medida de baixo, tá? E passam cola nele inteiro, assim, ó. Vai passando e colando. É pra não secar a cola, ainda mais nesse vento aqui, ó. Ela seca muito rápido. Se vocês quiserem, é, o tecido, colocar o tecido, meio tecido e meio fibra de bananeira, o tecido é a mesma coisa que eu tô fazendo na juta, tá, pessoal? Vocês colam sempre a parte de baixo ou o tecido na parte de cima, tá? Pra poder... deixa eu baixar um pouquinho aqui, gente. Pra vocês verem melhor aqui. Então, ou vocês colocam a tecido na parte de cima e a fibra de bananeira embaixo. Ou também pode tirar a fibra de bananeira fora e fazer toda no tecido. Que também fica bonitinho pra banheiro. Tecidinho estampados, tá? Às vezes você faz um joguinho pra banheiro, né, pra bacia. E aí você já faz o seu suporte de papel higiênico igual o joguinho, tapetinho do chão. Então, aí a criatividade vai ser de vocês. Muito bem. Essa parte de baixo aqui, depois a gente recorta aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, a gente tira o excesso, porque aqui vai uma trança aqui, ó. A gente sempre tira assim, pra ficar bem rentezinho com o fundo. Se vocês quiserem colocar o fundo, pode pôr. Só que, é assim, tem pessoas que são bastante cuidadosas, né, não deixam a pia do banheiro molhada. Mas tem outros que já deixam. Então, vai molhar o seu paninho embaixo, vai embolorar. Então, a preferência é que vocês não coloquem fundo. Deixa a parte de baixo sem fundo. No plástico. Fica fácil pra limpeza. Muito bem. Então, aqui, ó. Eu já coloquei a parte de baixo, a parte daqui todinha. A costura fica sempre pra trás, eu sempre dobro aqui. Agora, nós vamos colocar a fibra de bananeira. Como eu disse, essa fibra de bananeira já está passada a cera. É, alto brilho, tá, gente? Eu já passei a cera inteira aqui. Que é pra depois, se vocês não passarem, e... Isso já ajuda até que não. Mas a tecidinha, às vezes, dá uma manchadinha. Então, eu vou começar aqui pela parte de trás. Ó. Vou colocar a nossa fibra aqui todinha, ó. Vocês estão vendo aí? Acho que tá dando pra ver. Passar mais um pouquinho. Aí, coloca, depois você corta o excesso. E passar ali, tá? Vou cortar logo na medida certa aqui. Vai, gente, passa aqui. Aí, você dobra aqui, ó. Pra ficar um pouquinho. E passa cola na parte de dentro, onde não foi passada. E aqui nós colamos a nossa fibra de bananeira. Muito bem. Aqui vai a outra. Tá, ó. Se você pegar uma fibra larga, ela já dá certinho. Tá três partes aqui, igual eu tô fazendo aqui, ó. Ela já fica legal. Gente, o vento tá tão forte aqui, que a nossa cola, ela seca antes da hora. Antes da gente terminar o trabalho, ela já tá seca. Cortamos aqui. E aí, Passamos cola também aqui. Pode tampar o buraquinho, aí depois você vem vazando o buraquinho que você abriu pra colocar o cabinho, a madeirinha, que é o cabo de vassoura. Não o pedaço do cabo de vassoura. A gente já riscou, já vazou. E agora a gente depois corta ele por baixo. A fibra de bananeira. Que fica bem mais prático. Porque se você cortar, às vezes, o buraquinho antes, talvez não dá certo na medidinha certinha que nós cortamos. E aqui nós recortamos, ó. Vai ficar aquele vazadinho aqui. Essa eu vou passar trança só por fora, que vai ser trança de fibra de bananeira, mas na parte de dentro eu não vou passar. Vocês sabem que vai uma trança que eu vou mostrar. Só que a trança da parte de dentro dessa daqui eu vou fazer com barbante. Ah, e se vocês quiserem fazer ela com barbante, vai ficar maravilhosa também. Vocês usam, faz o crochêzinho. Essa daqui eu vou ter que emendar. Minha fibra aqui tá estreita. Usa o crochêzinho lá, igual eu fiz a bolsinha. E vocês faz, ela vai ficar linda. Eu vou ter que cortar e emendar. Eu não deixei a fibra largona. Aí vocês usam a correntinha de crochê pra colocar, pra fazer ela também. Como essa daqui na parte de dentro eu vou usar a trança de barbante. Mas ela com barbante também fica maravilhosa. Como eu disse, aqui vai dar uma emendinha. Então eu vou ultrapassar. Aqui. Vai dar uma emendinha aqui. A nossa fibra. Eu acho que fica maravilhoso. Porque dá uma impressão, depois da peça pronta, que a nossa fibra vira um couro. Tá? A partir do momento que você trabalhar ela bem trabalhada, com cera, né? Você pode até tá passando um verniz incolor nela. Não tem problema. E dá pra passar também o betume. Ah, eu quero um negócio escuro. Meu banheiro é tipo preto e branco. Então eu quero um negócio mais escuro. Dá pra fazer. Só que faz com cuidado, com carinho. Pra não manchar a sua peça. Muito bem. Passar aqui. Por incrível que pareça, até a cola seca rápido, com o vento. Aí tá. É bom ultrapassar, porque assim fica bem grossa a nossa peça. Porque fica firme. E eu espero que vocês gostem aí, ó. Curte, compartilhem. Uns com os outros, né? Espero que todo mundo faça. Sua peça. E outra, pessoal. Faça pra vender. Né? É uma peça, assim, que não vai ficar cara, porque você vai estar reciclando o papelão ou o vasilhame. A fibra de bananeira, Deus nos dá gratuito, né? Pra quem tem na chácara, igual eu tenho. Então é gratuito que Deus dá pra gente. E a peça vai acabar ficando barato. Às vezes vocês têm, né? Bastante coisa em casa, lã, linhas. Vamos aproveitar o que nós temos, pra nós fazer nossas artes. Colar aqui. Muito bem, ó. Então ela já tá toda passada a fibra aqui, ó. A parte de trás todinha aqui. Agora aqui nós só vamos cortar. Ó. A gente pega uma faca boa e você vem cortando, né? Porque com a tesoura é meio impossível. Você cortar aqui, com a faca d'água. Você vai cortar só a fibra de bananeira. Porque a parte do plástico, você já corta antes. Também com a faca. Eu corto ou com estilete. Eu prefiro a faca do que o estilete. Eu já cortei minha mão com o estilete. Eu fiquei assombrada. Por isso que eu cortei minha mão. Então, é... Quando a gente for cortar a parte de dentro da fibra, no buraco, a gente sempre corta um pouquinho menor. Para aquele pauzinho lá, ele não ficar rodando, tá? Não ficar, assim, folgado. Então a gente corta. Eu peguei uma faca errada, faca de serra. Muito bem. Ó. Agora aqui, ó. A gente... Dá uma porçadinha nele aqui, ó. Ó. Coloca aqui do lado de cá. Do lado de lá. Pra ver se ficou apertadinho. Tem que ficar bem apertadinho. Assim. Ó. Pessoal. Vai ficar assim. Eu vou tirar aqui pra gente dar o acabamento. Muito bem. A nossa fibra, gente, já passou. Agora eu vou mostrar a trança e a decoração da parte de fora. Tá, gente? Essa daqui, ó. Eu fiz assim, ó. Fiz tipo uma plaquinha. Coloquei fitinhas com miçangas grandes aqui. Aí vocês podem estar pondo flor. Aqui dos lados. Essa parte vai ficar com vocês. Ok? A plaquinha eu fiz aqui. Eu vou cortar, ó. E vou colar aqui na frente pra ficar bem idêntico a couro. Fica assim, um negócio bem bonitinho. Depois eu termino ela bonitinha, o acabamento, assim, de decoração. E coloco lá na comunidade pra vocês verem. Tá? Na foto também eu coloco lá pra vocês verem. E ter uma ideia. Porque aí vocês vão ter outras criatividades. E não vai ser só a minha aqui, né? Vocês vão fazer outros modelinhos. Na frente. Agora nós vamos passar a trança. Ó. Trança de fibra de bananeira. Então eu vou começar na parte de trás aqui com a nossa trança. Então, como eu disse pra vocês, na parte de dentro também vai trança. Só que nessa daqui eu vou colocar a trança de barbante. Porque essas peças que eu faço, então ela já tem uma direção certa. Então eu já tenho que decorar conforme elas vão embora. Ao gosto do cliente, da pessoa. Ó. Aqui a gente vai passando. Ó. Parte de cima. E aqui. E aqui eu vou cortar. Como eu disse, pode ser que eu faça a parte da frente, aqui do acabamento da frente, toda na trança de barbante. Que fica maravilhosa. E eu vou ensinar outras reciclagem pra você, porque nós temos muitos vasos que dá pra fazer reciclagem. Que dá pra nós reciclar e fazer peças maravilhosas pra nós colocar na nossa casa, pra vender. Muita peça bonita. Aqui eu dou continuação. Vai virando a trança, contornando ela, pra ela ficar assim, bem bonitinha assim, ó. No acabamento. Aqui eu dou continuação. Eu tô colando rápido aqui, como eu falo, por causa do meu vídeo, pra não demorar muito, mas tem que colar bem colado. E aqui nós cortamos. Então, se você quiser passar a fibra de bananeira nessa parte aqui, passa, né? É que aqui eu ia colocar um barbante, mas eu vou pôr aqui essa aqui, ó. Ó, aqui atrás eu vou colocar a trança. Deixa eu ver se ainda tem mais trança ali pra parte de baixo. Pra não acabar minha trança, que eu fiz pouca trança. Não, eu vou deixar essa aqui, eu vou passar aqui embaixo, pessoal. Porque a minha trança aqui não tem muita, e eu vou fazer a trança de barbante, como eu disse. Tanto pra parte interna, como pra parte da frente. A parte de fora também vai ficar com trança de barbante. Vai ficar bonito. Misturado, fibra de bananeira, juta e o barbante. Tá? Vai ficar bonito. E eu não quero emendar trança, eu gosto dela inteira, pra eu fazer o acabamento. Sei que vocês vão gostar. Borda elas, procura miçangas, faz florzinhas de mão. Sabe, quanto mais ela é enfeitadinha, mais ela vai ficar bonita. E banheiro, é, sempre fica bonitinho, né? Ele decoradinho. Então, pessoal, aqui nessa parte, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Minha trança aqui tá pequena e eu não quero usar elas emendadas. Ó, essa parte aqui da frente, vai entrar minha trança lá de, é, de barbante, tá? Assim, ela vai ficar assim. E aqui na parte de dentro também, ó, vai entrar a trança de barbante. Aqui, ó, a parte de dentro. Então, vamos fazer o acabamento aqui e vocês sabem que essa daqui eu vou terminar assim. Dessa maneira que eu tô falando. Aqui vai um papel higiênico, aqui dentro, ó. Tá? Ó, vai uma aqui dentro, ou deitado, como vocês queiram. Assim, que é uma reserva. E o outro nós colocamos aqui, ó. Deixa eu colocar logo aqui. A trancinha aqui do lado também vai uma trancinha. Pera aí, deixa eu pôr aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que eu vou pôr a trancinha aqui do lado. Ó. Ele vai ficar assim. Ó. Eita, caiu. Por que eu não coloquei a trancinha aí? Deixa eu tirar o papel higiênico aqui. Pera aí, um pouquinho. Deixa eu colocar logo a trança. Ó, aqui do lado, ó. Vocês põem trança aqui, que é pra dar o acabamento. Aqui, ó. Faz bem bonitinho, redondinho. Igual eu tô fazendo aqui, que o pau fica bem apertadinho aqui, pra ele não ficar derrubando o papel higiênico. Ó. Agora corta. Faz nos dois lados. E como é, é ruim trabalhar assim com o pente, porque a cola não pega. A cola seca rapidinho. Põe do lado. Ó. Pra ficar bonitinho. Enfeita ela, faz com fitinhas, com florzinhas de mão. Meu Deus, eu peguei o negócio errado aqui. Nossa, seca rapidinho a cola. Olha, gente, que seca. Fiquei errada a trança. Fiquei mais largo. Muito bem. Já ficou um pouquinho mais apertado. Aqui, ó. Ó. Ela tem que entrar assim, firme. Tá, pessoal? Pra ela não ficar rodando, pra o papel higiênico ficar caindo. Por isso que tem que ter aquele acabamentozinho lá. Tá? Se não tiver, ela fica caindo. Ó, esse até ficou apertado demais. Mas tem que ir. Ó. Mas tem que ir. Ele vai, ele vai dando uma relaxadinha. Ó, conforme você põe. Muito bem. Tá aqui, ó. Aí você coloca certinho aqui, ó. Ó, pra não ficar nem muito pra dentro, nem muito pra fora. Ó, essa é a medidinha. Tá vendo? Ela já fica mais feita. Tem que lembrar que a parte de dentro aqui, ó. Eu vou colocar a trança de barbante, tá? Que eu não fiz, tá? E o tempo também fica pouco. Aqui dentro você vai armazenar um outro papelzinho de reserva. Na frente aqui você pode tá colocando florzinhas, né? Aqui vai a trança que eu falei. Tá, pessoal? E tá terminada aqui a dica que eu tô dando pra vocês aqui, ó. Não precisa pôr ao fundo. E tá aqui. Só não tá decorado, mas eu coloco ele lá já já.